Quem costuma ir ao supermercado já deve ter percebido que o preço do litro do leite começou a cair. Em prudente a queda, em média, é de 20%. Mas o que continua caro são os produtos derivados do alimento. O consumidor para, olha, compara, mas no fim... Não vou levar. O preço do litro do leite ainda não agrada a maioria, mas está numa tendência de queda. A caixinha mais barata hoje é encontrada em pouco mais de R$ 4,00. Já as marcas mais caras beiram os R$ 8,00. A redução média nos supermercados em prudente é de 20%. Agora, acredito, com o fim da estiagem e também abaixo um pouco do frete, absorveu bastante o valor, abaixou o vento. Com o preço final, o cliente está pagando um pouquinho mais barato do que vinha pagando. A queixa de quem pesquisa é que, com tudo caro, o orçamento familiar não aguenta. É muito caro. O trabalho de fazer as contas no orçamento familiar pesa. Pesa bastante. Café da manhã fica pesado ainda. Doce, que vai muito leite, sobremesa, a gente já pensa mais em substituir por outra coisa, para deixar o leite para o necessário. Há algumas semanas, a maioria das marcas custava acima de R$ 7,00. Há altas motivadas pelo período de seca, que comprometeu as pastagens e, consequentemente, as vacas produziram menos. A disparada dos insumos, como combustíveis, também influenciou. Especialistas apontam que a fase mais crítica do preço do leite passou. Mas ainda tem produto que continua fazendo o consumidor torcer o nariz. É o caso dos derivados. O queijo, por exemplo, permanece num patamar mais alto. E a prateleira é uma das menos procuradas no mercado. Ela reduz. Na verdade, a pessoa acaba consumindo menos, né? Até porque o valor está mais alto, então acaba pesando mais no orçamento. Só a mussarela fatiada teve ligeira redução, podendo ser encontrada em dia de promoção entre R$ 30,00 e R$ 40,00 o quilo. Normalmente, o custo fica na faixa dos R$ 50,00. Não pode faltar. Não pode. Não, um queijinho de manhã, um queijinho à noite, sempre é. Mas pesa, muito, muito.